E não é que a gente tem fofoca futebolística? Sim, temos fofoca futebolística. E dessa vez é com o atacante do Botafogo, Vitor Sá. É, a namorada dele, ou melhor, a ex-namorada dele, a Julie, resolveu jogar tudo no ventilador e expor o atacante lá na rede social dela. E só não chamou de santo porque não era, viu? Ela falou que ela ficou um ano e meio com ele, que ela não era amante dele, que eles moravam juntos, que a família dele conhece ela, que ela conhece os amigos dele, conviviam juntos, conviveram juntos um ano e meio, e que ele passou várias doenças sexualmente transmissíveis pra ela. É, ficou bom não, né? Pois é. Aí a moça chamou ele de sujo, falou que ele acabou com a saúde mental dela. Então, gente, vamos aproveitar essa fofoca e fazer um alerta? Usem camisinha. Não interessa se é marido, namorado, ficante, evita várias doenças sexualmente transmissíveis, tá? Beijo, gente, boa semana, fiquem com Deus. E me segue lá, hein, no Portal Metrópolis. Tchau.